Mãe, sogra, vai sair de trás. A minha neto. Obrigada, mamãe. A minha neto, com derreia. A minha neto, desidratado, se não dar mais líquido quando tem diarreia. Muito obrigada, mamãe. Agora sim, entendo porque tenho de heredar tanta água. A diarreia pode matar. Se a sua criança tem diarreia, dê-lhe mais líquidos do que o normal, assim como essa R.O. Para bebês com menos de 6 meses, amamente com mais frequência. Amém.